Bom dia, Jair, tudo bem? Decisão acho que é uma palavra que está no teu dicionário constantemente, né? Você decidiu agora uma vaga na Libertadores, decidiu ser o primeiro do grupo, tem que tomar decisões o tempo todo, a vida do treinador é assim, você tem mais uma decisão agora com a vantagem do empate, que é uma vantagem. Como é que é o tempo todo ter uma decisão, assim, é viver no limite? Viver no limite, um pouquinho mais, eu falo nos 110% que a gente tem que fazer para viver nessas decisões, mas é bom, você quando está em decisão, você está alcançando seus objetivos, o Botafogo vem fazendo isso, então é bom. Esses momentos assim, você cresce como profissional, como pessoa, enfim, o time vai ganhando mais corpo, a pré-Libertadores mostrou isso, e lógico que os resultados positivos facilitam, você vai ganhando, mais vida, mais tempo dentro das competições, e a gente quer fazer o mesmo na competição que é a Copa do Brasil, que é importante para o clube, a gente busca aí fazer o nosso melhor e o mais longe possível, então a gente tem esse grande desafio contra a forte equipe do esporte. E você sabe que nessa forte equipe já vai ter uma estreia fora de campo, que é o Luxemburgo, é bom pegar logo um treinador com dois dias, que aí ele vai começar a conhecer a casa, do que pegar ele mais à frente com conhecimento do grupo? Eu só sempre conto a mudança de treinador, porque o treinador precisa de tempo para trabalhar, para implementar a sua filosofia e metodologia de trabalho, mas ao mesmo tempo que eu não tenho essa troca de treinador, aqueles jogadores que não estavam tendo tanta oportunidade, se veem com mais oportunidade, então é uma motivação, principalmente se tratando do Vanderlei Luxemburgo, o pentacampeão brasileiro, um dos treinadores tops aqui do Brasil, então, mas a gente não sabe para ele apresentar hoje, mas não sei se ele vai fazer o jogo, enfim, mas só a presença dele ali já é uma situação diferente, então vai ser difícil enfrentar o Vanderlei agora, e vai ser difícil enfrentar o Vanderlei daqui a um ano, então é sempre difícil enfrentar um grande treinador como o Vanderlei. Tudo bem, Jair? Tudo bem? Aqui. Queria falar sobre o crescimento de um jogador em especial aqui no Botafogo, falo do Igor Rabelo, que foi opção de vocês da comissão técnica, direto de trazê-lo de volta para o Botafogo, cria da base, e tem sido titular nos últimos jogos, realmente a importância de ter um jogador de zaga, que até surpreendeu muita gente, o Igor Rabelo, passando à frente de todo mundo, você fala muito da meritocracia, de estar sendo titular, né? Ele, foi importante essa saída, né? De vez em quando a gente fala com vocês, a gente vai emprestar certos atletas, a gente parece que a gente está excluindo o atleta, mas na verdade não, a gente está ganhando o atleta, quando ele sai, consegue ter uma rodagem, vivenciar outro ambiente, jogar, que é o principal, quando não adianta a gente emprestar o atleta e ele não jogar. Então essa vivência nele do Nautic foi muito boa, ele voltou mais maduro, mais confiante, né? Então ele está brigando, assim como eu falei para o seu companheiro, ele está brigando pela titularidade com os demais, né? Nós temos o Marcelo, temos o Kali, temos o Emerson, que vai voltar de lesão também. Estamos bem servidos nessa posição. Hoje aí, você falou da fisiologia de poupar, como você poupa quando existe a possibilidade de lesão. Para o jogo de hoje, você pode falar, de amanhã, você pode falar se alguém não viaja ou não vai começar jogando? Jefferson. Você falou alguém? A torcida perguntou, quer saber sobre o prazo do Montijo, se existe pelo menos uma previsão. A gente não trabalha com prazo, a gente não trabalha com prazo para nenhum atleta, em termos da recuperação, que eu falo sempre da individualidade biológica. O prazo para o Jair não é o mesmo para o Felipe, entendeu? Você vai demorar três semanas e eu posso demorar quatro, cinco. Então, é difícil. Não é uma ciência exata de você cravar e acontecer. Então, a gente não trabalha com prazo, até para não gerar expectativa, até para o próprio atleta, também para vocês, para a torcida, para o treinador, que quer contar sempre com todo o elenco. Mas a gente tenta diminuir esse prazo o quanto antes. A gente está com força máxima sempre. Ainda não, está na transição. Está na transição. Bom dia, Jair. Ainda sobre o Montijo, alguma chance dele voltar no Clássico contra o Flamengo? E entre os poupados, se vai ter alguém poupado, o João Paulo seria um deles, ele que vem numa pegada grande, e o Roger volta ao time? Eu fecho o treino e eles querem que eu fale tudo aqui. Vou deixar o treino aberto. Vocês ficarem lá comigo, a gente troca a ideia, tomo um café. Não, não posso falar ao time, para vocês, cara. Eu fecho o treino e Marcelo, você me arrebenta. Eu acho que o Luxemburgo não está me escutando lá agora. Não, a gente não... A gente não possa revelar o segredo. Não, não sei, não sei. Não dá para afirmar, não. Hoje, aí, no próximo domingo, tem o Clássico com o Flamengo. Claro que você pensa no esporte, obviamente, mas o treinador sempre olha mais à frente, ele observa que vem um campeonato brasileiro e dá a possibilidade de jogar na Arena da Ilha, que vocês conhecem muito bem, mas que agora, com uma cara totalmente rubro-negra, e vocês de visitante, muda alguma coisa para você ser visitante dentro do Rio de Janeiro? Depende do fator torcida, né? Se for meia-meio, não. Mas se for a torcida com 10%, essa situação, assim, muda um pouco, né? Muda um pouco, sim, mas é bom. O Clássico é sempre bom jogar. A gente vem de duas vitórias jogando em casa, então, mesmo que seja o Clássico como o Flamengo comandante, a gente tem que encarar como um jogo em casa, porque não tem a viagem. Parece que pode ser em volta redonda também, né? Não sei. Está marcado para a volta redonda, então, vamos esperar. Onde a gente tiver que jogar, a gente vai ligado, vai focado, para a gente alcançar os três pontos que são importantes dentro do Campeonato Brasileiro. Tchau, gente.